Falar de um São João que tá valendo a pena, gente. As festas juninas, ainda bem voltar, todo mundo morrendo de saudade. E festa é festa, a gente exagera. Você viu o Fábio lá, Fábio? Eu sei que você passou na outra farma antes, né? Porque mistura comida, aquela dorzinha de estômago, aí manguaça um pouquinho mais, mistura quentão, vinho quente, cerveja. Não vale a pena, hein? Beba com moderação. Mas se pintar dor de cabeça e você for uma pessoa prevenida, já passou no Ultra Descontão São João. A Ultra Farma está oferecendo, olha, gente, até 96% de desconto. E não é conversinha, não. Me perguntam, por que a Ultra Farma vende tanto? Porque vende barato. Por que vende barato? Porque vende tanto que pode vender barato. É isso daí, tá? 96% de desconto em todos os medicamentos. Seja naquele medicamento pra dor de cabeça, dor de estômago, aquela gavetinha que a gente tem em casa, até emédios que pedem a retenção da receita, genéricos, de uso contínuo, principalmente de uso contínuo. Então, é pra ninguém perder. São quase 400 lojas Ultra Farma espalhadas pelo Brasil. Você compra pelo site ultrafarmacopo.com, baixa o aplicativo Ultra Farma, e aí vai estar sempre aí na palma da tua mão, não é? E o Cigino entrega em qualquer lugar do Brasil. Pode ser em qualquer canto ele manda entregar. Aí você fala, mas eu vou pagar o frete. Você acredita que ainda pagando o frete, vai sair bem mais barato do que na farmácia, na rua da tua casa? A não ser que tenha uma Ultra Farma aí, aí sai o mesmo preço. Ultra Farma.com é o Ultra Descontão São João. E a Cimed acaba de autorizar a liberação de preços dos remédios com risco de desapastecimento. Por isso, você que toma medicamento de uso contínuo, tipo diabetes, pressão alta, colesterol alto, aproveite pra comprar agora, antes de um eventual aumento, tá? Ultra Descontão São João da Ultra Farma. É só entrar no site, baixe o aplicativo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que tá aqui, ó, na tela pertinho de mim. Medicamentos, os mais baratos do Brasil, é na Ultra Farma. Ô Cigino, essa vai pra você, amigo! É o forró da Ultra Farma! A Ultra Farma tá botando é pra quebrar Você conhece? Você já viu? Medicamento mais barato do Brasil É a Ultra Farma, meu amigo, minha amiga! Se você quer economizar o seu dinheiro A Ultra Farma vende barato o ano inteiro Você é cliente e é o melhor que a gente tem Não perca tempo, vem pra cá você também A Ultra Farma faz parte de nossas vidas Com amor e carinho, ela só pensa em você Em você Há muitos anos seguindo nossas famílias Tá mais preparada pra melhor lhe atender Olê, olá A Ultra Farma tá botando é pra quebrar Você conhece? Você já viu? Medicamento mais barato do Brasil Olê, olá A Ultra Farma tá botando é pra quebrar Você conhece? Você já viu? A Ultra Farma é a melhor do Brasil Se você quer economizar o seu dinheiro A Ultra Farma vende barato o ano inteiro Você é cliente e é o melhor que a gente tem Não perca tempo, vem pra cá você também A Ultra Farma faz parte de nossas vidas Com amor e carinho, ela só pensa em você Em você Há muito tempo servindo nossas famílias A mais preparada pra melhor lhe atender Olê, olá A Ultra Farma tá botando é pra quebrar Você conhece? Você já viu? Medicamento mais barato do Brasil Olê, olá A Ultra Farma tá botando é pra quebrar Você conhece? Você já viu? A Ultra Farma é a melhor do Brasil Aê, muito obrigada Beijo pra vocês Obrigado Brasil Bom Sérgio Antônio, bom São João, bom São Pedro Obrigado, tchau Muitas Muitas